Ele é rei, antes de tudo porque ele é o filho unigênito do pai. Diz a Escolástica de que nada existe na inteligência que não tenha passado antes pelos sentidos. Então, nossa inteligência trabalha com base naquilo que nosso tato, nosso paladar, nosso olfato, nossa vista, nossos ouvidos, captam. E isto traz como consequência que nossa inteligência vive na escravidão dos sentidos, no que diz respeito ao conhecimento natural. Mas, mas, levando em conta de que Deus nos criou não só para o conhecimento natural, este conhecimento natural, ele entrega a nós e deixa que nós utilizemos este conhecimento natural segundo o nosso velho prazer e segundo os nossos esforços. Ele, além de nos ter dado a natureza, ele nos elevou, enquanto homens, enquanto criaturas humanas, ele nos elevou à condição de filhos de Deus, filhos dele, participando na natureza dele. E aí é que se impõe o grande problema e a grande luta entre a visão sobrenatural das coisas, a visão de dentro do prisma da graça, do prisma do próprio Deus, da vida divina, e a visão da natureza, a visão de nosso intelecto escravo dos sentidos. Então, tudo aquilo que é escravidão dos sentidos, dificulta enormemente o que nos é dado por Deus no conhecimento sobrenatural. E assim, nós se desenvolvemos bem a virtude da fé, porque a fé, como nós sabemos, é um racionabile obsequium. É um obsequium dado, uma ajuda, um auxílio, dado à razão, dado à inteligência. E com o auxílio dado à inteligência, nós conseguimos voar por outros páramos, voar por outros céus, que não só os da natureza. Mas acontece que a fé, na maior parte das vezes, não toca nos sentidos, e às vezes até age contra os sentidos. Quem não passou por essa experiência de ver, numa piscina, ou num lago transparente, com água cristalina, um pedaço de pau, às vezes até pode ser um cabo de vassoura, que se introduz na água, e quando a gente olha e vê que aquele pau, um cabo de vassoura, se entortou dentro da água, e a primeira vez que a gente toma essa experiência, leva um susto e tira de dentro da água para ver se, de fato, está entortado ou não. E ele se endireita. E nós repetimos a experiência, muitas vezes, quando crianças, para ver o que é que se passou. E é nada mais nada do que um fenômeno de refração, e nós estamos julgando que aquilo choca nossos sentidos, e até aquilo chegar a uma conclusão racional nossa, demora. É preciso toda uma explicação, e dentro da água, às vezes, o menino ou a menina passa a mão dentro do cabo de vassoura, para ver se dobrou mesmo ou não, e sente que existe alguma coisa que não tem explicação. Então, quantas vezes, quando crianças, nós, ao acendermos, apertarmos o interruptor da luz, tínhamos a surpresa de ver a luz acender. Depois, apertando, ela apaga. Aperta em cima, ela acende. Aperta embaixo, ela apaga. Aperta em cima, ela acende. Aperta embaixo. Como é que se dá isso? Porque isto, nossos sentidos não captam, porque se trata de uma energia que passa dentro de um fio, e que vai se juntar dentro dos próprios filamentos da lâmpada, e vai produzir a luz. Mas, até a inteligência chegar lá, a inteligência é feita para captar aquilo que os sentidos dão, e explicar o que os sentidos apanham. Ora, no campo sobrenatural, muitas vezes, os fenômenos que se passam não são atingíveis por nós. E é preciso uma humildade da nossa parte. É preciso uma atitude de submissão, uma atitude de flexibilidade, uma atitude de docilidade, de compreender que existe um ser que está infinitamente acima de nós. Existe um ser que me criou. Existe um ser que criou todas as coisas. Existe um ser que mantém todas as coisas. Tudo isso eu vou depois receber em minhas aulas de catecismo, em minhas aulas de religião, em minhas aulas de doutrina católica, em minhas aulas de teologia, e na liturgia toda, todas que eu vou percorrer, e que eu vou viver, essas liturgias vão me mostrar que Deus existe, e que Deus é um ser, que eu não apalpo, que eu não vejo, que eu não ouço com os ouvidos dos sentidos, que eu não sinto o perfume, imagine que nós, pelo menos, soubéssemos que tal perfume significa a presença de Deus. Então, aqui está Deus. Nós reconheceríamos imediatamente, porque as nossas narinas não iriam nos enganar, porque saberíamos que tudo começaria... É o que acontecia com Adão. Começava a brisa da tarde no paraíso, ele nem fazia raciocínio, já era um sexto sentido para ele. Aquela brisa significava que Deus ia se manifestar, Deus ia estar com ele e conversar com ele, ia passear com ele. Ele sabia que o passeio da tarde era precedido por uma brisa. Então, batia a brisa, ele já sabia perfeitamente que Deus estava ali, porque os sentidos dele estavam coadunados a mais um poder com a fé. Ora, na nossa vida comum, corrente, os nossos sentidos não estão de acordo com a fé. E na nossa vida comum e corrente, muitas vezes, os sentidos estão contrários à fé. E essa é a luta nossa na face da terra, fazer com que os sentidos ou não nos atrapalhem no que diz respeito à lesão à fé, ou nos auxiliem até. Mas os sentidos em face da fé têm que se entregar, têm que se render. Eles têm a obrigação de dobrar os joelhos, juntar as mãos e dizer aceito. E não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil.